O tema de hoje é a reforma trabalhista. Olá pessoal, a reforma trabalhista que passa a vigorar tem como principais objetivos a modernização das regras laborais, a realidade praticada nas empresas, a adequação da legislação às novas relações de trabalho, a consolidação de direitos e o implemento da segurança jurídica nas relações de trabalho. Em linhas gerais, a reforma trouxe modificações importantes. Vou destacar aqui apenas uma, as férias. Até então, o período de férias podia ser dividido em dois, sendo que um deles não podia ser inferior a dez dias. Havia também a possibilidade de conversão de um terço das férias em abono, em dinheiro. Agora com as novas regras, desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser divididas em até três períodos. Porém, nenhum deles pode ter menos de cinco dias e um deles deve ter pelo menos 14 dias. E mais, fica vedado o início das férias no período de dois dias que antecedem a um feriado ou a um dia do repouso semanal remunerado. A parceria Assessoria Contábil acompanha diariamente todas as informações para antecipar aos seus clientes. Conte sempre conosco! A parceria Assessoria Contábil